Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre a prisão do reverendo presbiteriano e ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por quem Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo. O ex-capitão acabou não cumprindo a promessa, mas o escândalo dos pastores lobistas, que cobravam propina de prefeitos para liberar recursos da pasta, acabou chamuscando a fantasia que Bolsonaro criou para si de um denodado combatente da corrupção que assola o país. Mesmo após as rachadinhas, a mansão do Flavinho, a grana na cueca do vice-líder do governo, a bandalheira na compra das vacinas e outros malfeitos, Bolsonaro batia no peito orgulhoso dizendo que nenhum de seus ministros havia sido preso. Agora terá de entoar outra cantilena para recuperar o eleitorado perdido desde que assumiu o poder. Somente os seus mais radicais fiéis ainda acreditam nesse discurso e no dom da ressurreição em 2 de outubro. Bolsonaro sentiu o baque e agora cogita aumentar o Auxílio Brasil para 600 reais? Mas só até dezembro? Oh, surpresa! Quem diria! O mimo acaba depois das eleições. E falaremos também sobre as fake news mais populares do momento, como a suposta ligação do novo presidente da Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, com o narcotraficante Pablo Escobar. Algum de vocês recebeu essa foto pelo zap? Quer saber a verdadeira história por trás dela? Então acomodem-se no sofá e reforcem a dose de antiácido, porque o programa já vai começar. Na quarta-feira, 22, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro no âmbito da investigação sobre o gabinete paralelo instalado na pasta, no qual pastores ligados ao governo intermediavam a distribuição de verbas para prefeituras. Investigado por prevaricação, tráfico de influência, advocacia administrativa e corrupção passiva, o reverendo presbiteriano teve a prisão decretada pelo juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Os pastores lobistas Arilton Moura e Gilmar Santos também foram alvos de mandados de prisão e de busca e apreensão. Mesmo sem ocupar cargos no governo, Moura e Santos negociavam com os gestores municipais a liberação de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, controlado pelo Centrão. E não se tratava de trabalho voluntário, muito menos caridade. Os pastores lobistas exigiam pagamentos até em barras de ouro. Outra modalidade de propina inventada pela dupla foi a venda casada de bíblias para os municípios. Uma das edições incluía fotos e textos elogiosos a Ribeiro por sua atuação à frente do MEC. Os prefeitos confirmaram as denúncias em audiências públicas no Senado. Até pouco tempo, Bolsonaro dizia depositar total confiança no seu ministro, a ponto de dizer que iria se imolar caso ele fosse pego praticando algum ilícito, com a boca na botija. Felizmente ou não, a depender do ponto de vista, o presidente não cumpriu essa promessa, o que não impediu os gaiatos de irem a forra nas redes sociais, imaginando a cena do capitão todo chamuscado. As motossiatas certamente iriam ficar bem mais animadas desse jeito, não é não? Agora, vejam só, Bolsonaro já adaptou o discurso. Ribeiro, que responda pelos atos dele, afirmou em recente entrevista. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de estaria, com a conversa, meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, o agente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. O que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, é polícia federal. É sinal que a polícia federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF. Lamento. A imprensa vai dizer que está ligada a mim, isso é com paciência. Se tiver algo errado, ele vai responder. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, pelo menos. Bolsonaro agora diz que a prisão de Ribeiro é a prova de que ele não interfere na Polícia Federal. Na verdade, isso apenas prova que ele não tem controle sobre todos os delegados e agentes da corporação. Alguns deles insistem em investigar os malfeitos do governo e queixam-se das interferências políticas. O próprio delegado responsável pela investigação do escândalo do MEC é um deles. Em um grupo de WhatsApp, ele agradeceu o empenho de sua equipe, mas admitiu não ter autonomia investigativa para conduzir o inquérito com independência e segurança institucional. Os motivos são variados. Em uma conversa interceptada pela PF, por exemplo, Milton Ribeiro disse à sua filha que Bolsonaro havia telefonado, contando sobre um pressentimento de que ele seria alvo de um mandado de busca e apreensão. E você está bom, pai? Tudo bem, eu estou caminhando. Hoje o presidente me ligou, ele está com um pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado o versículo para ele, né? Ele quer que você pare de uma mensagem? Não, não, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se o rei disse, né? Mas não é por quê, meu Deus. Não, pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu estou te ligando no celular normal, viu, pai? Eu fico imaginando um cidadão comum recebendo um telefonema desses. Rapaz, tive um pressentimento ruim a seu respeito. O quê? Vou perder o emprego? Sofrer algum acidente? Não, não, nada disso. Pressinto que a Polícia Federal vai bater aí na porta da sua casa. Toma cuidado, hein? O mais curioso é que Bolsonaro teve esse pressentimento enquanto viajava aos Estados Unidos na companhia do ministro da Justiça, Anderson Torres, a quem a Polícia Federal está subordinada. E Bolsonaro, um tanto cristão, um tanto esotérico, pressentiu logo pelo semblante de seu auxiliar um fato indubitável. Hum, o meu tio está lascado. Em outro grampo, feito no dia da prisão, a esposa de Milton Ribeiro disse que ele já estava sabendo da prisão iminente, mas não queria acreditar. Além disso, o delegado disse que era para o ex-ministro ter sido transferido para Brasília, onde ele teria o depoimento colhido pelos investigadores do caso. Mas a cúpula da PF não providenciou a passagem e deixou ele em São Paulo, à espera de uma liminar que o tirasse da cadeia, como de fato acabou acontecendo. Não é a primeira vez que o ex-capitão abandona soldados feridos pela estrada, mas não será tão simples se livrar das chamas desta vez. Em áudio revelado pela Folha de São Paulo, em março, o então ministro disse priorizar a liberação de verbas para amigos do pastor Gilmar Santos por orientação de Bolsonaro. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam, e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Além do comprometedor áudio, há registros de encontros dos pastores lobistas com o presidente da república, no Palácio do Planalto. Pilatos vai precisar de muito sabão para remover a lama de suas mãos. O mais curioso é que Bolsonaro insiste em dizer que não há corrupção em seu governo, e repetiu isso pela ducentésima nona vez no dia da prisão de Ribeiro, segundo a agência aos fatos. Pois é, e eu tenho uma pena danada desses poveretos que são obrigados a ficar contabilizando as bobagens que o ex-capitão fala. Que dureza, hein? Voltando à vaca fria, a notícia da prisão do ex-ministro caiu como uma bomba para os integrantes da campanha de Bolsonaro. Com a fantasia anticorrupção queimada, a inflação fora do controle, a fome atingindo 33 milhões de brasileiros, como conseguir reverter a desvantagem do ex-capitão nas pesquisas? A turma não hesitou em apelar para o implasto Brascubas, o remédio milagroso capaz de curar tudo, todos os males da humanidade. Bora verificar se o povo não está disposto a trocar o seu voto por duzentos reais a mais no Auxílio Brasil. O engraçado é que o governo sequer tenta disfarçar o caráter eleitoreiro da medida. Como eu disse no início do programa, o aumento vale só até o fim do ano, passadas as eleições, virem-se todos. Aliás, lembram-se de quando Paulo Guedes pediu para os varejistas congelarem o preço dos alimentos? Eu acho que vocês não notaram, mas havia um prazo para esse gesto de caridade. Em momentos difíceis como esse, entendo, todos nós colaborarmos. O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da sexta base, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população. Nova tabela de preço? Só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí em dois, três meses, nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Repararam? É só dois, três meses. Um esforcinho para ajudar o capitão nas eleições. E não faz nem um mês que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse ao site Poder 360 que Bolsonaro era um gestor responsável, que só concedia o auxílio que cabia no bolso. Se Lula estivesse no poder... Na verdade, Bolsonaro queria oferecer apenas 200 reais no auge da pandemia. Foi por pressão da oposição que ele acabou cedendo e concedendo um auxílio de 400 reais. De toda forma, o ministro Fábio Faria foi bastante sincero em sua resposta. Parece até ter sido contratado pela campanha de Lula. Enquanto isso, circula pelas redes sociais uma fotografia antiga, que supostamente mostra o recém-eleito presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ao lado do narcotraficante Pablo Escobar. Petro, como todos sabem, é o primeiro presidente de esquerda do país. Foi guerrilheiro do M19 em um momento político tumultuado da Colômbia, quando o país vivia um estado de sítio após uma eleição fraudada. Ele baixou as armas no fim dos anos 80 e participou da elaboração da Constituição de 91. Antes de eleger-se presidente, foi senador e prefeito de Bogotá. Alguns podem até acusá-lo de terrorismo, se julgarem que não havia motivos para alguém se rebelar naquele período. Mas não há qualquer evidência confiável da ligação de Petro com o líder do cartel de Medellín. Essa foto, inclusive, sofreu uma manipulação digital, como revelou a Lupa e outras agências de checagem. E no programa da semana anterior, sobre a precipitada conclusão da PF acerca da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, nós recebemos mais de mil comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E o Alexander diz Até ontem ninguém conhecia o Dom e o Bruno, mas os lavradores têm que colocar a culpa no mito. O bandido Luladrão soltou dez sequestradores em 1989. Quero ver você comentar isso. Vamos lá. O fato de você não conhecer Dom Philips e Bruno Pereira não significa que eles eram desconhecidos. Talvez você que esteja mal informado. Dom Philips é um jornalista bastante prestigiado, um colaborador assíduo de publicações como The Guardian, Financial Times, New York Times e Washington Post. Ele vivia há 15 anos no Brasil, chegou a entrevistar Lula e a participar de um café da manhã com Bolsonaro em 2019. Bruno Pereira, por sua vez, é um servidor de carreira da FUNAI, chefiou a coordenação geral dos índios isolados e recém-contatados até 2019 e era considerado um dos principais indigenistas em atuação no Brasil. Quanto ao fato de Lula ter libertado dez sequestradores em 1989, eu sugiro que você estude um pouco melhor essa fake news. Recentemente, na verdade, Lula disse ter pedido ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, dez anos após o crime, para libertar alguns presos que estavam passando por greve de fome. Para ele, era uma questão humanitária e eles já haviam cumprido a maior parte da pena. Agora, Lula não teria sequer condições de libertar qualquer sequestrador em 1989, porque era um simples sindicalista e candidato a presidente, mas ele não ocupava nenhum cargo público. Na verdade, em 89, o que circulou foi outro boato, este alimentado pela mídia da época. Fotografaram os sequestradores do empresário Abílio Diniz com camisetas do PT. Na verdade, não havia qualquer relação entre eles e o partido. Eles eram militantes de uma organização de esquerda do Chile. Ninguém sabe se usavam as camisetas do PT por identificação política ou se algum policial fez uma sacanagem, mandou eles vestirem aquela camiseta para mostrar para a imprensa. O fato é que nunca se provou qualquer relação do partido, do PT ou de Lula com esse episódio. Até porque, se houvesse, Abílio Diniz sofreria de síndrome de Estocolmo. Cansei de ver ele, inclusive pessoalmente, participando de eventos ao lado de Lula, inclusive este que foi promovido por Carta Capital em 2011. Presidente, você mudou este país. Eu espero, peço a Deus, que o seu legado não se perca. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministros. Agora me responda, Alexander. Que pessoa faria um elogio desses ao mandante de seu próprio sequestro? Já a Marlene afirma, Não sei por que perdi meu tempo para assistir essa baboseira. Provavelmente porque você tem tempo de sobra, Marlene. Tem tempo de sobra não só para assistir o vídeo indesejado, mas também para postar o seu comentário nele. E eu agradeço muito, porque todos os comentários que entram aqui em nossa caixa ajudam a ampliar o alcance de nossas publicações no YouTube. Muito obrigado. O Kid Gonzales, por sua vez, apresenta uma tese alternativa sobre a recomendação do E.T. Bilô. Ele não disse para ninguém buscar conhecimento coisa alguma. O que ele realmente teria dito é Apenas busquem comercimento. Bom, se a turma entendeu dessa forma, acho que isso explica muita coisa, né? Aliás, no último semestre, nós notamos que caiu muito o número de haters que vêm aqui em nossa página nos xingar. E eu confesso que eu não vivo sem vocês, que me proporcionam sempre ótimas gargalhadas. Pois foi pensando em você, amado hater, que nós criamos uma oferta especial. Use o cupom HATECARTA e ganhe R$10,00 de desconto adicional sobre a nossa assinatura digital anual. Olha só que oportunidade. Você terá acesso a mais conteúdos exclusivos para poder vir aqui por 12 meses nos insultar, se indignar, desabafar, expor toda a sua raiva. É uma terapia para vocês e para mim. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E, claro, assine Carta Capital. Afinal de contas, a gente não depende só dos haters para manter a operação, não é mesmo? Um forte abraço a todos e até a próxima semana. E, claro, assine Carta Capital.